Há muitos anos a tarde tamanho família da escola professor Jairo Grossi mantida pela FUNEC é comemorada. Alunos, pais, avós, colaboradores da instituição, todos estavam ansiosos e cheios de expectativas para esse dia que começou com uma carreata e saiu da sede da escola com destino ao Campus 2 do NEC. Ai, família é muito importante, né? Eu vou achar muito legal lá, vou ter muita brincadeira, eu tô muito feliz. Nossa, a gente vai brincar muito, correr à toa, brincar, pular, fazer um monte de coisa. E quem nunca ouviu dizer que os amigos são a família que a vida nos permite escolher? Bem verdade isso, né? A Ana e a Mari comprovam essa fala. A gente, antes a gente era próximas, porque eu mudei para a sala dela, mas a gente sempre foi amiga, sim. Ela é muito legal, muito importante para mim. A gente se conhece desde o ano passado, no quarto ano. Aí a gente se mudou para cá. Aí eu fiquei muito feliz que a gente não se separou. Por isso que a gente nomeia, né? A família Jairo Grossi, com vários pertencentes, o vovô, a vovó, o tio, a tia. São pais que fazem papel de mãe, mães que fazem também o papel de pai. E assim a gente vai se organizando, né? Para esse momento único na escola. E olha que lindas essas três gerações compartilham uma tarde incrível. Filha, mãe e avó. Bom, nós achamos muito importante ter esse momento, né? Com a família, com a Alícia, para a gente se divertir, poder brincar também, né? Reviver um pouco da infância, aproveitar um piquenique, né? Junto com a família. Então eu dou muito valor a isso. Todo ano a gente procura participar. É importante resgatar essa cultura da família que infelizmente vem se perdendo ao longo dos anos? Ah, sim, com certeza. Porque hoje eles estão vivendo muito na era da computação, né? Então quando tem um evento, assim, tem que participar com eles. É muito bom. O que você vai fazer lá hoje? Eu vou andar de bicicleta. O que mais? Eu vou brincar com a minha mãe e minha avó e com meus amigos. E realmente esse é o momento de estar em família, de brincar, se divertir e bater um bom papo. Por isso, todo o ambiente da tarde tamanho família foi preparado. O campo estava cheio de toalhas de piquenique organizadas por turma para o lanche compartilhado. Além disso, a realização contou com outras atividades, como futsal, vôlei, queimada, peteca, espaço para bicicletas e patinetes e show de talentos com alunos e pais. Nós temos aí uma adesão unânime de toda a comunidade escolar, principalmente na festa da família. Porque sem a família, sem esta parceria com todos, é impossível fazer uma boa gestão.